A bruxa levou seu gato ao cabeleireiro, sentou-se e gritou Diz-se que é uma permanente das mais baratas para mim e uma das melhores para o fagotos Estava já a bruxa cheia de caracolinhos quando se ouviu uma grande berraria Cala-te! Cala-te tu! Tu! Era só o que faltava As duas princesas começaram a discutir Cala-te! Cala-te tu! Aburre! Cala-te! 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 Afinal, o que vem a ser isto? Doutora bruxa, veja no jornal que o príncipe lindo anda muito triste E eu que tenho as princesas com lixo A rainha pediu aos soberanos que ajudassem a acabar com a tristeza do seu fim Então, o nosso rei, pai das princesas, resolveu dar um bar esta noite Voltaram para casa e logo apareceu a princesa mais velha, toda esbrinhaxa Temos história! Como mais amamos a bruxa do país? Vim ter contigo! Mandei fazer para o balo certos vestidos Mas não gosto nenhum, por isso queria que me arranjasse um novo A princesa ficou toda esbrinhaxa apesar do vestido e esbrinhaxa Daí a nada, apareceu a segunda irmã Vem a pedir à bruxa uns sapatinhos para dançar muito bem A bruxa dirigeu-se ao laboratório de magias e apareceu com uns sapatos e esbrinhaxas maravilhosos Mais tarde, apareceu a filha mais nova do rei O que as outras eram de feias, ela era de bonita Minha boa bruxinha, o que eu venho pedir não é para mim Serás capaz de dar alegria a alguém que anda triste? Sou! O príncipe lindo encontrará a alegria se dançares com ele no baile Eu nem gosto de bailes, nem sei dançar, nem tenho vestido Vai para o palácio e faz-te o próprio vestido A esta hora Ficará maravilhosamente esbrinhaxa E que sapato cheio de pôr? Quando estiveres a fazer o vestido, mando-te o filho do sapateiro Que joias ponho? Toma! E deu-lhe umas espinhas e os olhos de carapal Estavam todos no baile e a princesa ainda a trabalhar no seu vestido O príncipe, aborrecido, fugiu para o jardim e tirou a coroa Quando resolveu voltar ao palácio, virou-se e viu um grande gato cor-de-laranja Que entrou miando por uma das portas Resolveu segui-lo e ao entrar ouviu uma voz Já é tarde Tarde Forra como um pedaço do tecido do meu vestido aqueles chinelos velhos Eu estou a fazer um vestido e vou pôr estes olhos de carapal na cabeça E estas espinhas de colar para o pincelinho de se rir Puseram-se os dois a cantar E antes da meia-noite, tudo estava pronto A princesa vestiu-se e puseram-se a rir e a dançar Viu que era quase meia-noite e ficou triste Tenho de te deixar, vou divertir aquele pincelinho Quem és tu? Sou a filha mais nova do rei Eu sou o príncipe lindo Às doze padaladas, os olhos de carapal e as espinhas Transformaram-se numa coroa e num colar E o vestido cobriu-se de rendas preciosas O gato trouxe a capa e a coroa do príncipe Vamos para o baile Bem longe do palácio, a bruxa esbrinhoxa Na sua bola de cristal, via o príncipe e a princesa A dançarem muito felizes Vamos lá, vamos lá, vamos lá